Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético, mas antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O Galo está de olho em um lateral do Serro Portenho do Paraguai, o Atlético Menino ainda não fechou o elenco para a temporada de 2019 e busca reforçar o time para as disputas do ano, principalmente na Copa Libertadores, competição em que está muito perto de passar para a fase de grupos. Se confirmar a classificação em cima do defensor do Uruguai, nesta quarta-feira no Estádio Independência, com o cenário de mais uma vez estar na etapa principal da maior competição da América do Sul, o Galo está de olho no lateral esquerdo, Santiago Arzamendia, atualmente no Serro Portenho do Paraguai. A informação foi publicada pelo jornalista paraguaio Bruno Ponte, da ABC TV, e o clube mineiro já fez uma oferta pelo jogador de cerca de 3 milhões de dólares, algo em torno de 11 milhões de reais. Arzamendia é de 20 anos e argentino, mas teve sua carreira construída no Paraguai. Em 2018 ele esteve jogando contra uma equipe brasileira, o Palmeiras, pela Libertadores, e deixou uma boa impressão. Caso o lateral venha para o Galo, ele poderá enfrentar o seu clube atual, pois o Serro Portenho está no grupo E da Libertadores, mesmo destino do Atlético Mineiro, caso se classifique na pré-Libertadores. O que chamou a atenção do Atlético no futebol de Arzamendia é o seu poder ofensivo e boa recomposição defensiva, já que goza de uma condição física muito boa. O Galo já mantém conversas com a equipe paraguaia há alguns dias e espera fechar a contratação do lateral ainda nesta semana. Então, como eu já venho dizendo há muito tempo para vocês, o Atlético tentando buscar reforços aí no mercado. Dessa vez aí, o Galo está tentando contratar um lateral com a saída do Emerson. O Galo está tentando fechar aí a negociação de um lateral e a diretoria do Galo reforçando muito a equipe para a disputa dos campeonatos deste ano. O principal objetivo do Galo no momento é passar para a próxima fase da Libertadores, para a fase de grupos, né? E esse confronto contra o Defensor na noite de quarta-feira vai ser decisivo para que isso aconteça. Então, o Atlético está buscando reforçar ainda mais o seu elenco, já tem um elenco muito forte, muito competitivo. Como eu já havia dito em vários outros vídeos aqui para vocês, o Galo tem um elenco muito forte e está buscando se reforçar ainda mais para a disputa dos campeonatos. No momento, o principal objetivo do Atlético é a Libertadores, sem sombra de dúvidas, é a Libertadores. Mas eu já vi muitos torcedores do Galo falando que o principal objetivo do ano seria o Campeonato Brasileiro. Na minha concepção, na minha visão, todo campeonato é importante. Então, se o Galo conseguir ganhar uma Libertadores e conseguir também uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, ou até quem sabe um título, seria um grande trunfo para essa diretoria e para essa torcida que está esperando tanto esse título do Campeonato Brasileiro. E também imagina se o Atlético ganha dois títulos no ano. Na minha concepção, na minha visão, o Galo tem time para isso, tem um elenco muito qualificado. Como eu já disse, a diretoria vem buscando reforçar ainda mais esse elenco. E ao meu ponto de vista, o Galo tem sim chances de ganhar todas as competições que ele disputa. Então, o Galo vem muito forte nessa Libertadores. Creio eu que vai muito longe o Atlético nessa Libertadores. E também no Campeonato Brasileiro, creio eu que vai terminar lá em cima na tabela. Ou talvez brigar por títulos aí na cabeça, né? Porque o Galo, como eu disse, tem um dos elencos mais fortes do Brasil aí nessa atualidade. Então, o Atlético tentando a contratação de mais um jogador, mais um reforço para essa temporada. E ao que tudo indica, já está praticamente tudo certo com o jogador. O Galo já até fez uma oferta de compra para o Serro Portenho. Cerca de 3 milhões de dólares, né? É um pouquinho... Não é tão caro assim, se a gente for parar para analisar. Porque é um jogador jovem, né? Que vem chamando a atenção de vários clubes. Então, pelo valor, eu acho que compensa muito aí essa negociação, caso ela se concretize. Mais informações sobre esse caso, venho trazer para vocês aqui no canal. Mas para isso, eu preciso que vocês se inscrevam e ativem o sininho. Para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Deixa o like também, porque o YouTube entende que você deixando o like, você está gostando dos vídeos aqui. E ele vai te notificar mais vezes aí, caso saia vídeos aqui no canal. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço.